Bom dia, gente. Dia seguinte por aqui. Estou aí deitadinha aqui, troquei a roupa porque tava suando muito essa noite, gente. Ligou o ar-condicionado, só que quando tava no 20, tava muito frio. A gente voltou no 23, por aí. Aí acordei suada e ainda não posso tomar banho agora, só de noite. Aí eu troquei essa roupinha, deu pra entrar super de boa porque ela é folgadinha, né? Aí tô aqui, ó. Já tomei meus remédios todos da manhã. Coloquei tudo pra despertar. Agora falta a minha clexane, que é a injeção na perna e vou tomar café antes. Mas vamos preparar aqui, ó. Aí, ó. Nós estamos aqui no Airbnb. Olha o tempinho como que tá bonito lá fora. Aí, ó. Falta tomar esta injeção aqui, ó, da clexane. E também, ó, tomar meu cafezinho. Mas eu vou fazer o meu cafezinho ali, ó. Uma bisnaguinha também. Aí vamos comer, ó. E, gente, ó, vou te falar. Vou falar em questão de dor. Ontem tava super de boa. Hoje eu tô sentindo doendo um pouquinho, mas parece que, sei lá, me atropelaram. Passaram com um trator aqui em cima só dos peitos. Mas aí com a dor que é... Pra quem malha vai saber o que eu tô falando. Sabe quando você treina peito? Mas, tipo assim, treina muito pesado. Primeiro dia de treino e tu pega carga muito alta. Tá aparecendo essa dor, gente. Os músculos estão super doloridos. Parece que estão se contorçando aqui. Misericórdia. Ó, mas é aqui assim, ó. Ai, meu braço tá dói. Ó, aqui na lateral assim, ó. Isso daqui tudo, gente. Nossa, e não tem nem cicatriz aqui, entendeu? É o músculo mesmo. Ó, aqui, ó. Meu Deus do céu. Aqui. Ai. É porque... É... Meio que esticou o músculo, né? Porque a prótese tá por baixo do músculo. Então meio que estufou assim. Nossa, aqui tá super dolorido. Parece que eu treinei muito ontem. E aqui é assim. Um pouquinho. Mas aqui é nada. Não tô sentindo nada na cicatriz. Aqui, ó. Parece que me deram um soco. Na minha costela. Tem nada a ver com aqui, ó. Sabe esse rosto aqui da costela? Parece que me deram um murro. Muito forte aqui. Porque tá tudo dolorido. Juro. Tá dolorido. Mas eu não tô sentindo dor. Foi o que a enfermeira falou lá da Medibel. Ela falou, você vai sentir uma pressão. Isso eu tô sentindo. Parece que tem uma pessoa deitada aqui em cima de mim. Aí eu tenho que ficar respirando devagar, pausadamente, né? Mas parece que é uma pressão, sabe? E não é dor de dor. Tipo, ai, tá doendo meu corte. Tá doendo... Sei lá. Tá ardendo. Não. É uma dor muscular, menina. Que tá por baixo do músculo, né? Então essa é a dor. Eu tentei descrever pra vocês. Eu levei um murro. Um soco. Fui atropelado por um caminhão somente nessa área. E fiz academia. Muitos pisos. Muitos pisos. Isso é o que eu tô sentindo. Pra vocês terem uma noção do que que é. Ah, eu nem mostrei pra vocês, né? Eu mostrei. Colocamos taping. Ó. Não sei se dá pra mim mostrar. Deixa eu tentar mostrar aqui. Ó. Colocamos o taping. Lá no hospital. Com a fisioterapeuta. Aí eu tô com um sutiãzinho aqui. Já tá tudo sujinho. Aqui também, ó. Tá desde ontem com essa manchinha aqui, ó. Que é da minha auréola. Só isso também que eu tô de sujeirinho. Aí, ó. Hoje eu vou poder abrir pra ver. Ai, tô ansiosa. Tô ansiosa pra ver. Tá. E ainda não vi meus espelhos, sabe? Quando eu olhei, eu olhei por foto. Quando a fisioterapeuta abriu. Minha esposa tirou uma foto minha. E eu vi assim. Mas quando eu abaixei, me deu tontura. Me deu queda de pressão. Que eu abaixei assim pra olhar. Aí eu parei de olhar. Ai, mas enfim. Deixa eu ver se eu consigo mostrar alguma foto. Que não aparecia nada. Ó. Vou mostrar essa fotinho pra vocês. Porque tá tudo com esparadrapo. Tá quase cheio de sangue, gente. Mas olha que legal que ficou o tamanho. Não ficou um tamanho exagerado. E ficou muito bonitinho. Muito fofinho. Ignora a minha cara. Mas olha. Essa era a hora que a fisioterapeuta ia pôr o taping. Tá vendo? Ela botou o taping aqui, ó. Nas linais laterais. Aí hoje quando eu for tomar banho. Eu vou ter que tirar esse esparadrapo todinho. E aí lavar com sabonete de neném. E depois tirar com soro água mineral. Aí ele está ali fazendo o meu cafezinho. Fazendo o meu pão. Pra eu poder comer. Me alimentando. Ó. Aí aqui está o meu cafezinho. Da None. Eu tirei da geladeira pra não ficar tão gelada. Café e um pãozinho. É com... Requeijão. Aí eu vou comer. Ó, gente. Agora eu vou... Não quer botar None geladinho, não? Ó, gente. Chegou a hora de aplicar. O Kleksane. Eu botei até um gelinho aqui, ó. Ai. Isso arde. Queria te pedir pra ficarmos aqui. Não, 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 não. Ai. Filho da mãe. Ai. Isso aqui é diferente. Ele sobe sozinho. Aham. Legal, né? O outro não subia não, né? Ai. Ardeu pra caramba. Passa aqui, ó. Tirar esse... Ai, você deveria ter esperado um pouquinho lá dentro. Ai. É que descobriu. Ai. Queima muito. Vocês não tem noção. Nossa. Vai ficar ardendo mó tempão, tá? Não pode tirar a perna, não, cara. Ai, é porque dá muito nervoso. Olha, gente. Nem tinha aberto o que que veio na... Naquele sachêzinho do... Do hospital que eu ganhei. Que legal, ó. Vila Mariana. Veio esse brindezinho, né? Aí, aqui desse é um protetor labial. Ó. Protetor labial. Sabonete já o 70. Deixa eu abrir aqui pra mostrar. Aí, ó. Colocamos os remédios aqui dentro. Que eu tô tomando. Mas veio essa bolsinha aqui. Aí dentro dela veio... Essa carteirinha, sabe? Pequenininha. Veio também uma loção hidratante. Nem senti o cheirinho. Sabe que parece um protetor labial de... De... Manteiga de cacau. Tá vendo? Pequenininho. Aí aqui tem um sabonete de erva doce. E também veio esse negócio aqui, ó. Álcool 70. Pra higienizar as mãos. O bom que é pequenininho, né? É de alói vera. Aí eu vou passar agora o meu camédio... Na minha boca, né? Pra não ficar ressecada. Aí, ó. Eu tô com a boca meio sequinha. Só que eu tô bebendo muita água. Acho que só eu. De ontem pra hoje, eu bebi umas três garrafinhas dessa de 500ml. Muita coisa. Pra quem não bebe água. Aí eu vou aplicar, ó. Um hidratante labial aqui, ó. Pra não ficar ressecada a boca. Passa um lenço me descendo na minha cara, né? Pra tirar toda a oleosidade. Porque tá muito oleosa. E a anestesia, gente, deixa a pele tão oleosa. Não sei por que não. Eu tinha que tomar banho. É em pontos estratégicos. Tu toma banho uma vez só, né? Não, pode ir depois de hoje. A gente pode tomar todo dia. Entendeu? Normal. Por dia. A gente sabe por dia. Então. Estratégico pra você poder... Não poder ficar muito... Não é? De noite. Aham. É, eu posso tomar banho umas seis horas. Isso, eu tô falando. Que de noite. Se bem que não interfere muita coisa, né? Mas melhor. Aí eu tenho que tomar banho. E quando eu for tomar banho, eu tenho que secar o curativo. Antes de fazer. Inclusive, eu tenho que pedir na farmácia os micropores. Essas coisas todas. Eu tenho que pedir agora. Aí pra chegar, né? Pra mais tarde. Aí apliquei. Saiu um tiquinho de sanguinho. Na minha coxa. Vai ficar ardendo, né? Mas não tem o que fazer, né? E eu tenho que caminhar daqui a pouco. Não pode ficar deitado o dia todo, não. Tem que andar, eu vou ali na varanda daqui a pouco. Volto. Tem que ir no banheiro também. Vou almoçar agora. Aí eu tô comendo essa marmitinha. De arroz integral. Acho que é patinho moído. Batata doce e alguns legumes. O mozão tá ali lavando a louça. Pra não acumular a louça, né? Ele já almoçou. E eu vou tomar um suquinho ali de uva. De uva, né, galera? O TDAH tá muito bom. É de boiaba. De uva, gente. De uva. Aí eu tô comendo aqui mesmo. Não tô comendo na mesa, não. Porque eu não queria sair daqui. Porque eu estou com preguiça. Não sair daqui. Só vou no banheiro. Aí eu vou comer, ó. Tá muito boa, gente. Essa marritinha. Tá quente pra caramba. Tá muito boa. Provada. Ó, gente. Tirei. Tá tudo com curativo. Só tô tampando a cor do sangue aqui. Vai que o coisa não... O YouTube bloqueia, né? Mas, ó. Tá tudo tampadinho. Não tem nada aparecendo. Olha como que tá inchado aqui, olha. Eu vou tomar meu primeiro banho. Já pela pós-parto. Após nascimento, né, gente? Aí tá muito inchado. Muito. Mas ficou um tamanho tão bonitinho, gente. Olha isso. Aí ainda vai desinchar. Vai ficar no tamanho natural, né? No tamanho dos pregâmetros. E aí depois eu vou fazer o vídeo do depois pra vocês. Mas tá muito inchado. O cheiro tá parecendo uma pedra. Pronto. Eu tomei meu banho, gente. Que processo demorado, tá? Vou te falar. Tirei tudo. Fiz todo curativo. Eu não posso mostrar essa parte, né? Porque eu tô de fora. Aí não tem como, né? Mas limpei. Cada doutor, né? Cada pessoa recomenda de um jeito. A enfermeira que tava fazendo meu pós, meus cuidados, né? Pediu pra mim limpar com sabonete neutro. Eu usei aquele sabonete de bebê neutro. E aí lavar com água potável. Água mineral. Aí eu lavei o soro. Tanto faz. Mas aí valeu mais a pena comprar o garrafão. De água que tava o mesmo valor do soro de 100ml. Aí eu peguei o garrafão. Que é água limpa, né? Sem bactérias, sem nada. Aí tomei meu banho, fiz o curativo. Botei o sutiã de novo. Ó, o curativo tá aqui embaixo. Não sei se vai dar pra vocês verem. Mas fiz o curativo direitinho. E coloquei o meu pijama, tá? Aí eu tô com a meia. Antes de trombose também, ó. Tem que colocar. Tive que tirar tudo, ó. Um saco. Pra tirar tudo. Mas deu certo. Amanhã vou ver se eu vou no salão. Lavo meu cabelo. Tem um salãozinho. Aqui em frente. Só atravessar a rua. Aí eu vou lavar meu cabelo lá. Aí tô assim. Prontíssima, gente. Com meu pijaminha novo. E minha pantufa também. Aí agora eu vou deitar. A mozão tá preparando uma bisnaguinha. Com polinguinha e um chá pra mim. Essa aqui. É igual uma madame. Vou deitar. Vou ficar quietinha. Já andei um pouco. Ai. Tomei meu banho. Mas pior que é... Deitar é... A posição é ruim. Mas... Vou ficar mais sentadinha. Sabe? Aquele deitado. Mais sentado, sabe? Ó. Não posso pôr meus braços, né? Eu tenho que me movimentar. Com a bunda só. Ó. Só assim. Só vai a bunda. Porque o braço não pode fazer muito... Muito movimento. Foi. Ai. Eu tô sentadinha aqui. Uma mantinha. E é isso. Mais um dia. Graças a Deus. Olha que delícia, gente. Chazinho. Botei logo dois. Mozão fez com dois, né? Sachê. Suquinho de caju. E três bisneguinha com polinguinha. Hum. Que delícia. Agora eu vou comer. Fiquei vocês aí no tripé. Peguei meu outro celular. Botei um flash aí. Ligado? Eu esqueci de mostrar pra vocês uma coisa. A caixinha da minha prótese, né? Eu nem falei nada sobre. Tá do lado contrário aí pra vocês. Porque tá na câmera frontal, né? Mas, olha. Eu coloquei 300ml. Tá vendo? Dá pra ver aqui, ó. 300ml. E aí, ó. A prótese é um modelo redondo. Super alto. Completo. Pra quem me perguntar aí. Que eu acho que vai surgir dúvidas, né? Inclusive, comentem aí. O que que vocês têm dúvidas sobre silicone, né? Tô no meu segundo dia. Eu operei ontem, né? Vocês sabem. Hoje o meu segundo dia. Tá bem dolorido, como eu falei pra vocês. Fizemos o curativo tudo direitinho. Bem tranquilo, gente. Não pra ser... Bom, a minha enfermeira não liberou passar remédio na cicatriz. É só lavar e secar bem com o secador com o jato frio e fazer o curativo de novo. Sem passar rifocina, sem passar álcool, sem passar nada. Tá sendo tranquilo. Gente, tá uma pressão sinistra. Vocês não tem noção. Até pra falar. Fica com falta de ar, sabe? Mas vamos indo, né? Tô arrependida? Não tô arrependida. Daqui a uns 5 dias, 10 dias, 15 anos já não vou estar sentindo mais essa dor. Então, aqui se lasca a dor. Tô convivendo com ela. Ela tá grudada aqui em mim, mas daqui a pouco ela vai embora. Então, não estou arrependida. Mas tô aqui, sofrendo caladinha, quietinha. Ai, quando eu começo a ficar muito quieta, porque a dor tá chegando. Daqui a pouco eu tenho que tomar meu remédio. Inclusive, que horas são? Quanto é 11 horas? Ai, 11 horas. Que horas? 10 horas. Ai, já vou tomar. Qual que é? Isso, eu adoro. Que que é isso? Isso deve ser de... Estou aqui com a minha maletinha dos remédios. Botei tudo aqui, ó. Vou ver qual o remédio agora. Mas eu acho que o de agora é de dor, porque eu já tomei antibiótico. Gente, remédio pra toda hora. Ai. Tenho dois pra tomar agora. Lisador e Tagesic. Ó, esse aqui, ó. É isso? Tagesic é sublingual. Na primeira vez eu tomei direto, engoli. E esse lisador aqui é que eu já tomei três comprimidos. Ai, vou tomar aqui, ó. O remédio. Pode nem levantar o braço. Ai, enfim. Tomei o remédio, agora eu vou tomar o outro. Porque esse outro aqui, ó, sublingual. Eu já tomei dois. Jurei, às vezes eu não consigo nem destacar a cartela. Que dói músculo. Mas, ó, eu vou abrir aqui. E eu vou tomar. Tô postando realzão pra vocês, gente. O da abdômen... A abdômen no flash. Eu nem cheguei a postar todos os vlogs, né? Mas foi muito tranquilo. Muito mesmo. Agora, ó, sublingual. Coloquei debaixo da língua. Agora vai dissolvendo. E é isso. Então vai. Eu pedi isso. Pedi um crepe, gente. Pra eu não comer. Porque eu não tô comendo coisa de besteira, né? Até porque não pode. É mal, né? Eu pedi um crepe de marguerita. Moçarela, parmesão, marguerita. Eu acho que é isso. E é isso. Quando enxergar o mais pra vocês. Já estou agoniada, sem cílios. Porque no Instagram eu uso filtro. Então não aparece que eu tô sem cílios. Mas aqui no YouTube, meu Deus do céu. Ai, é isso. Vou descansar um pouquinho. Na verdade, eu não quero sentar. Porque eu já tô sentada o maior tempão. Eu quero ficar em pé. Sem fazer nada. Então aí, eu fico fazendo o quê? Eu fico em frente ao espelho. Só dançando assim, ó. Porque eu não tenho nada pra fazer. Eu tô num tédio. Vocês não têm noção. Aí eu fico assim, olhando. Me auto-jogando. Olho pra um lado. Tomei a injeção. Gente, enxou pra caramba. Eu tô com dor na perna. Tava saindo bastante sanguinho, sabe? E eu fico assim. Quando eu não quero ficar deitada. Porque quando eu deito, é a posição assim. Parece que tá mais pressionado, sabe? Então eu vou ficar em pé ou sentada normal. Sem ser na cama, sabe? Eu vou ficar aqui curtindo o meu tédio. Ó, gente. Deixa eu mostrar pra vocês como que tá. Já estanquei o sangue aqui. Mas ela tá bem roxo. Aí eu vou... Eu tava com band-aid, né? Aí tava encharcado o band-aid de coisa vermelhinha, sabe? Aí eu vou fazer com aquele curativo ali, ó. Pra ver se dá uma estancada. Mas ó, ficou feia essa. Tá um pouco dolorido, né? Mas eu tô colocando gelo. Pra ver se dá uma melhorada. Aí outra coisa aleatória. Meu crepe chegou. Eu pedi um crepe. Olha. Parece que tá gostoso. Eu vou comer agora. Bom dia, gente. Meu terceiro dia operada. Consegui dormir, gente. Consegui dormir muito bem. Tipo assim, não tô falando de dor. Mas de sono, sabe? De ter sono. Dormi até 11h30, praticamente. Só acordei porque eu ouvi o celular tocar. Aí eu acordei. Mas dormi muito bem. Só que tá... Olha, hoje tá sinistro, tá? Falam que o segundo dia, o terceiro dia é ruim. Dói muito. Tá doendo pra caramba. Aí, ó. Tá assim, ó. Parece que tá bem inchado. Mas tô aqui, ó. Vou tomar café daqui a pouco. Mas eu vou preparar. Aí só de noite eu vou tomar banho. Ai, mas eu não consigo nem mexer assim, ó. Só de fazer assim, ó. Aqui já dói, ó. Nesses lados aqui, ó, do peito. Ai, dá pra respirar quando você enche o pulmão. Dói aqui, ó. Assim. Mas enfim, vamos sobreviver. Simplesmente sobreviver. Focar e não sentir dor. Eu tomei todos os meus remédios da manhã. Faltam injeção. Tô com medo. Mas tem que tomar. Aí eu mostro pra vocês. Mas tá sendo basicamente isso, gente. Um pédio. Tô deitada praticamente o dia todo. Não deitada, sentada. Às vezes deitada. Tô caminhando bastante. Só que tá um pédio. Aí esse é meu pós-operatório. É o que tá tendo por aqui. Eu tô atualizando vocês. Fiz umas comprinhas de mercado, gente. Aí chegou agora. O mozão foi lá embaixo buscar. Umas coisinhas. Água pra eu poder fazer meu curativo. E eu tô aqui toda descabelada. Gente, tô agoniada. Porque já são uma hora da tarde. E eu tô de pijama. E não tem muito o que fazer, entendeu? Ai, eu tô aqui assim. Eu não tô com ciência. Pega muito peso do celular. Ó, aí eu tô assim, ó. De pijama ainda, gente. Que dor nas costas. Eu tava vendo no YouTube um exercício, né? Pra fazer. Aí você tem que fazer assim com o ombro. Só mexe o ombro. Pra frente. Pra trás, ó. Esse bracinho. Pra frente. Pra trás. Pra frente. Pra trás. E o outro que é assim, ó. Assim. 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 E faz isso várias vezes, entendeu? Pra dar uma alinhada na coluna. Tava vendo uma fisioterapeuta aqui no YouTube. Mostrando os exercícios. Aí, ó. Estou aqui, ó. Tá dando pra trocar essa roupa. Queria lavar meu cabelo. Mas eu acho que vou deixar pra lavar no salão mesmo. De meu esposo pra fazer uma massagem aqui no meu pescoço. Porque... Nossa, tá doendo tanto. Aqui, ó. Vou ver se ele faz uma massagem. Eu sentadinha, né? Quando for tomar banho. Eu estou... Hoje é quarta-feira. A gente viajou pra cá. Foi no sábado, né? De madrugada. Eu acho que eu tô desde sexta-feira passada sem ir no banheiro. Fazer. Número dois. Ou seja. Sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Cinco dias. Sem soltar o preso. Vocês têm noção de como minha barriga tá? Minha barriga tá do tamanho do elefante. Nem parece que eu fiz lipo na barriga. Há alguns meses atrás. Gente, tô muito inchado. Vocês não têm noção. Mas é por causa que eu não tô fazendo. Mas já comi ameixa. Já comi danone de ameixa. Já comi lactobacilo. Até comprei mais, ó. Pra ver se solta. Tomei naturete. Aquele remédio que eu faço. Pra fazer cocô. Aí tomei também. Um pozinho que ajuda a soltar a intestina. Gente, tô cinco dias sem ir no banheiro. Mas tô ficando com vontade agora. Então pode ser que hoje seja o dia. O tão grande dia de fazer o número dois. Ó, gente. Tomei minha clexane agora. Agora o mozão vai fazer uma massagem nas minhas costas. Que está gritando. Aí ele vai me massagear agora. Gente, agora vamos lá no salão. Tomei um banho. Nem falei pra vocês. Vou lavar meu cabelo. O salão é aqui em frente. E vou ter essa roupa. Daqui a pouco quando eu chegar eu vou colocar a meia. Mas ó, vou lavar o cabelo. Já está a noite, gente. Lavei meu cabelo. Eu nem mostrei pra vocês. Porque às vezes... Tipo assim, quando tô em lugares assim. Que as pessoas não me conhecem. Fico com vergonha de pegar a câmera e gravar, sabe? E tipo, aí você vai ficar perguntando. Ah, você trabalha com internet? Você é youtuber? E quer me seguir no Instagram? Eu já fico com vergonha. Mas ó, lavei meu cabelo. Ó, hidratei. Lavei. Aí comemos um hambúrguer. Só que pedi um hambúrguer sem besteira, sabe? Sem bacon, sem cheddar, sem nada. Foi só a carne, o pão, salada. Só isso. E um queijo, mussarela. Prato, sei lá. Então isso eu posso comer. Eu só não posso comer bacon, essas coisas, né? Mas aí comer pão, carne, salada, tomate, alface e queijo eu posso. Aí eu comi. Meu esposo foi pegar meu remédio de azia, gente. Porque, nossa, eu tô com uma azia. Uma azia. Vocês não têm noção. Desde ontem. Eu falei assim, não vou tomar remédio nenhum. Vou esperar passar. Só que não tá passando de jeito nenhum. Já bebi tanta água. Aí tô aqui esperando ele. Comprei também na farmácia, tadinho. Ele desceu duas vezes já. Três, né? Por causa do lanche. Não sabe? A farmácia nem o... Coisa tem que retirar lá embaixo. Aí eu comprei esmalte pra fazer minhas unhas, né? Pintar. Aí eu vou pintar. Pintei de... Eu vou pintar de vermelho. Tô aqui esperando. Pra poder abrir a porta. Vou pintar minha unha de vermelho. Comprei lixa. Comprei mais coisa de cirurgia. E, menina, tô ficando maluca. Ó, comprei esmalte. Aqui. Esse tapete vermelho da Colorama. Comprei bastante gase. E o negócio de palito aqui, ó. E também comprei micropore. Pra poder fazer... Eita. Pra fazer os curativos. Eu comprei três. Micropore. E várias gase. Aí eu pedi, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Aí eu vou abrir a porta. Porque é muito chato pra ficar digitando a senha. Mas tô aí. Hoje, gente. Queria até falar pra vocês. Tá bem melhor em questão de dores. Só tô sentindo a cicatriz arder. Ontem não tava sentindo a cicatriz arder. Ah, chegou. Aí eu vou dar uma olhada aqui. Deixa. Aí, vamos dar pra vocês. Ontem eu não tava sentindo a cicatriz arder. Mas vai tá arder uma cicatriz aqui. Só gostou. Ai, minha salvação, gente. Tô desde ontem vazia. Muita dia. Caraca. Chega fazendo refluxo. Aí comprei um milão. Tô aqui, ó. Bicho em caro. Cinquenta e poucos reais. Milão, então. Aí, hoje, a minha cicatriz tá ardendo. Parece até que tá sem curativo. Parece que tá direto no sufiã. Tá estranho demais. Mas tá uma ardidinha, assim, leve, sabe? Não tá muito ardido, assim, de incomodar tanto. Então, aí, o peito, a pressão tá bem menos que ontem. Ontem, gente, tava insuportável. Sabe o que é insuportável? De qualquer movimento, doer. Hoje, o mozão fez uma massagem nas minhas costas. Eu cheguei e falei pra vocês, né? Aliviou muito a minha tensão. Passar aquele gelol também. Nossa, aliviou muito. Aí, agora, tá mais tranquila essa pressão nos peitos, né? No terceiro dia, que é hoje. É o terceiro já, né? Rápido. Mas, enfim, tá bem melhor hoje. Aí, ó. Coloquei o meu pijaminha, que eu fui lá na rua. Eu tomei banho, fui lá no salão. Porque eu queria lavar o cabelo e já tá de banho tomado. Porque não adianta nada. Lavar o cabelo, tá suja. Aí, tem que tomar banho, não. Já fui lá limpinha, que era só atravessar a rua. Lavei o cabelo. Aí, botei meu pijaminha. Subi, botei meu pijaminha, minha meia. Deixa eu mostrar pra vocês. Tô com a minha meia aqui, ó. De trombose. E é isso. Continuamos com o mesmo look. Aí, vou fazer minhas unhas. Agora. Pintar a... Eu não sei pintar a unha. Mas, eu vou tentar, né? Pelo menos pra não ficar sem nada. Vou sentar aqui na mesinha. Aí, eu vou pintar aqui. Viemos pro shopping, gente. Não consigo levantar muito meu braço. Então, não aconteceu assim. Aí, vamos procurar o lugar pra gente poder comer. Mas, já estamos aqui passeando. Já estamos comendo, gente. Esqueci de mostrar pra vocês. Mas, eu tirei a gordura aqui da picanha pra eu não comer. Aí, eu pedi milho, batata palha, arroz e picanha. E um suco ali de maracujá com limão. Muito esquisito. Deixa eu atualizar vocês, gente. Fomos no shopping, né? Eu acho que eu não gravei mais nada depois. Já são, tipo, dez e pouca da noite. E a gente tirou um bom cochilo de tarde. Um cochilo, tipo assim, de umas quatro horas, tá? Um cochilo bom. Aí, descansei. Aí, eu editei um vídeo. Eu posto pra vocês contando, né? Sobre a cirurgia. Vou tomar meu remédio agora, ó. Lisador Itagesic. Esse daqui, ó. Gente, tudo mundo nos horários certinhos. Agora, a dor, a pressão, assim, tá bem tranquila, sabe? Tá bem de boa. Mas, de manhã, tava uma pressão insuportável. Acho que de manhã ou de tarde, alguma coisa assim. Eu cheguei pra vocês, né? Aí, fiz o curativo, tudo bonitinho. Ó, aqui. O mozão colocou sutiã, tomou meu banho. Tá tranquilo, sabe? Eu só não lavo o cabelo. Eu prendo o cabelo. Aí, tá meio amassado, porque eu acabei de tirar da xuxinha. Eu prendo o cabelo. E vou de boa, gente. Graças a Deus. Hoje é o meu terceiro dia. Amanhã vai ser o meu quarto dia, né? Aí eu tenho retorno com a enfermeira. Ia ser com a doutora. Só que a doutora não vai poder estar amanhã lá. E como eu vou pro Rio de Janeiro, né? Eu só tenho até amanhã pra fazer uma consulta. Então, eu vou fazer a consulta com a enfermeira mesmo. Que eu fiz as fotos do pré-operatório antes da cirurgia. Pronto. Bebi um remédio. Agora eu vou tomar o outro, que é sublingual. E aí, como eu vou embora? Sábado de manhã, que a gente não quer chegar tarde lá no Rio de Janeiro, né? A gente vai sair daqui, de São Paulo. Sábado, mais ou menos, umas 8 da manhã, 7 e meia, por aí. Pra gente estar chegando lá no Rio, mais... Meio dia e meio. Tipo assim, no máximo uma hora, duas horas, assim, da tarde. Porque a gente não quer pegar tanto trânsito, sabe? Então, a gente indo embora de manhã cedinho, é mais tranquilo. Porque ainda tem que parar em posto, fazer xixi, tudo com mais calma, né? Aí, ó. Tomou outro remedinho, que tem que botar debaixo da língua. Deixa ele aí dissolvendo. Aí, a gente quer sair mais cedo de casa. Aí, amanhã aqui tem que ser na consulta, né? O último dia pra mim poder ir pra consulta. Eu preciso passar na consulta de pós-operatório? Só pra ver os pontos, se tá tudo bem. Visivelmente, a gente olhando, né? Limpando, tá tudo tranquilo, gente. Sai um sanguinho ou outro, mas é normal acontecer. Ela falou que pode sair líquido, pode sair sangue. É melhor sair do corpo do que ficar dentro, entendeu? Do peito. Mas não saiu nenhum líquido estranho, assim, não. Só um pouquinho de sanguinho, assim, da cicatriz. Mas nada, assim, muito uau, muito medroso, assim, que dê medo, né? E tá sendo tranquilo. Aí, eu fiz o curativo, meu esposo me ajudou, né? Ele que faz o curativo. Eu só vou botando o band-aid, a gasa, assim, ele vai botando o band-aid. Sequei o tape no secador frio. E é isso. Eu só não consigo gravar essa parte, né? Porque eu fico sem nada, né? Literalmente. E aqui no celular, tá botando a tarja chatinha, né? Isso é melhor evitar. Mas se pudesse, eu gravava pra vocês essa parte. Mas, é... Tomei meu banhozinho e daqui a pouco eu vou pedir um crepe. Lembra que eu mostrei pra vocês que eu pedi um crepe? Gente, que crepe gostoso. Vou pedir de novo na iFood. Nem sei que horas são agora. Deixa eu ver aqui. Achando que era 10 e pouca, não. Já são 11 e 1. 11 e 10. 11 e 10, alguma coisa assim. Aí eu vou pedir um crepe agora pra eu ir comer. Porque a gente só comeu aquele prato de comida lá no shopping. Que eu pedi uma carne, né? E também um sorvete, Johnny Joy. Que eu nem poderia estar comendo muito sorvete nessas coisas. Que é besteira. Mas eu tomei um sorvetinho, dividi com meu esposo. E fora isso, eu não comi nada. Eu só comi, na verdade, um clube social. Ou seja, eu tô com fome. Então eu vou pedir... E, gente, veio muito recheado. O negócio é desse tamanho, que é um cone. De crepe oca. Crepe. Nossa, que delícia. Eu vou pedir de 4 queijos. O último que eu pedi foi de marguerita. Muito bom. Eu pedi de 4 queijos agora. E é isso. O ruim daqui é que tem que ir lá embaixo buscar. Na portaria, né? Eles não sobem. Ai, mas é isso. Tô com frio. Mas que o meu ar-condicionadozinho tá no 20. Vou diminuir esse ar aqui. Quer dizer, aumentar, né? Vou botar no 22. E é isso. Depois eu atualizo vocês. E é isso. Obrigado.